Agora vamos para a próxima categoria Desfilturismo clássico até 1,80m Vamos ver o palco Os atletas de número 36, Rafael Leandro 37, Pedro Henrique 38, Guilherme 39, Airon da Silva 40, Breno da Rosa 41, Hugo Henrique 42, Guilherme 43, Gustavo Bosca 44, Pedro Henrique Eu tenho senhores De frente ao avalente De frente ao avalente 41, 42, 43, 44 Na diagonal das duas esquerda Um quarto de volta Atenção dele é perfil direito, de frente, do curso de frente, da poxa, da poxa, bem tomada do perfil, da perna do curso, do curso de costas. Trística de perfil, de frente, a por mais pernas. Ok, sem marachados, se derrubar na direita, por favor. Atenção! 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 Apoja, é! Pajero, nosso! Pajero! Atenção! 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 Aplausos Reitoral de perfil De costas de municípios Príncipes de perfil Qual é o esporte? Se你就 presença o點ão de ferro Aplausos 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 Tô a saira Aplausos 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 Apera para nós! Bora, avançou! Os dois que eu vou chamar, eles vão avançar na frente. Camilo 37, 38 e 43. Duplo disco de frente. Expansão de torsaios. Teitoral de perfil, de costas e do bíceps, de frente, por favor. Teitoral de perfil, de costas e do bíceps, de frente, por favor. Teitoral de perfil, de costas e do bíceps, 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 de costas e do bíceps. Ok, todos da memoria do YouTube, por favor. Os números que eu vou chamar, eu estou ali na frente. Número 36. Número 39. Número 40. 41, 42 e 44. Número 37. Número 37. Número 44, 37. A frente. Isso. Ok. Número 45, uma salva de palmas. Muito obrigado, vamos retornar aqui. Lúcia, encaixa! Encaixa no oceano! Encaixa! Encaixa! Senhores, essa final da memoria do YouTube do Cássico. Até o oito. Baixa, moço! Cúbio do YouTube do Cássico. Baixa, moço! Baixa, moço! Baixa, segura, segura! Baixa, segura! Para você, por favor, é uma pausa! É uma pausa! É uma pausa! É uma pausa! Vamos lá. Duplo-vís Beleza de frente. É uma pausa! A expansão de Marçais, 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 comparação de Marçais. 39 troca com 40 mil 36 troca com 37 Ae no sol, agora no sol Agora no sol, na guerra Poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Poxa, poxa Dispostação dos orçais Pemora no gol Pemora no sol, é só, segura Poxa, poxa, poxa Penta o nau de perfil Aperta o burro Aperta o burro Segura, segura De costas do munichir É agora, virou junto Vai, vira Vira no sol Vem com a gente Vem com a Angela Expansão dos alçais. Três segundos de pertinho. De frente a dominares e ferras. Com quem tem uma na chaves. Eu toquei Lula, sai ai, segura! Ae Lula, sai ai, segura! DJ 1 minuto de Buzal. O que é isso? 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 . O que é isso? Muito bem! A corapa vindo! O que é isso? Bora, vai시는 gold! Valência gold!. Já sei o qual é isso. Agora não vai fazer. Nobel 1. Oh my God Oh my God You make it look like it's magic I ain't seen nobody, nobody but you I'm never confused I'm so used to being used So I love when I'm always expected Cause I hate when I'm always expected So I'm looking for you I'm looking for you I'm a survivor I'm not gonna give her I'm not gonna stop her I'm gonna record her I'm not gonna stop 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 her pela premiação do Piscicoturismo Clássico. São no palco os atletas de número 37, 36, 39, 40, 41, 42. Em sexto lugar, com o atleta de número 37, Pedro Henrique. Em quinto lugar, com o atleta de número 40, Breno Rosa. Em quarto lugar, com o atleta de número 39, Ayanda Silva. Em terceiro lugar, com o atleta de número 36, Rafael Leandre. Em segundo lugar, com o atleta de número 42, Lúcio Fernandes. No segundo lugar, com o atleta de número 41, Lúcio Fernandes. Aplausos Deixem os papeão no chão, isso. Obrigado, a pedra, somente os carpeiros. Aplausos 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 Aplausos